E aí E aí E aí E aí E aí E aí E agora eu com a mangueira dessa Essa acho que eu vou lá É Para a gente seite aí quando bateria vai cair aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. o Oh, o homem! Oh, homem! Oh, homem! Câmbale aqui! O homem, o homem! O homem! Os pés aí não se dá a mangueira levantar, mas tem! O homem? Vamos, vamos, vamos! Ela é muito cara, gente. Ela é muito cara, gente.